Você está no meio da sua avaliação na mesa proprietária Apex Trader Funding. E aí, será que é melhor resetar essa conta? Como fazer isso? Ou será que é melhor deixar virar a próxima cobrança? Ou cancelar essa avaliação e comprar uma nova conta? Nesse vídeo, vou falar sobre como você pode gerenciar a sua conta na Apex, tendo em vista todos esses aspectos e possibilidades dentro da mesa. Fala, trader! Tudo beleza com você, meu brother, trader? Eu sou Adalto Carneiro, trader da Apex Trader Funding, mesa proprietária, melhor mesa proprietária no mercado financeiro, seja qual for o mercado. Dá de 10 a 0 em mesa de B3, 1.000 a 0 em mesa de Forex. Meu irmão, Apex mudou a minha vida. De volta ao Brasil, passei duas semanas nos Estados Unidos, só curtindo ali, fazendo bastante conteúdo para vocês, inclusive sobre a Apex. Como que funciona a trajetória do trader dentro da Apex? O primeiro ponto é você escolher o tamanho de conta que você quer operar, que você quer fazer a sua avaliação. Clique no primeiro link da descrição do vídeo. Na hora de fazer o pagamento, coloque o cupom BRASIL. Esse cupom, ele te dá de 50% a 90% de desconto. Dá uma olhada qual que é o desconto atual, mas não deixe de usar o cupom BRASIL para você pagar mais barato na sua avaliação. Não existe limite de conta avaliação. Você pode comprar quantas contas de avaliação você quiser. Se você quiser comprar 200 contas, você pode comprar 200 contas. Mil contas, você pode comprar mil contas de avaliação na Apex. Não tem limite de conta avaliação. Inclusive, você pode seguir o modo cachorro louco adestrado, comprar 40 contas de avaliação para aprovar 20 contas e estourar outras 20 contas. Só não conta para a Apex que eu estou te contando isso. Você pode fazer isso. Agora, se você deve, se é certo ou errado, é outra história. A regra da avaliação é muito simples. Você tem que fazer a meta da conta que você escolheu no prazo operacional mínimo de 7 dias. Só contam os dias operados. Você não operou no dia, não vai ser considerado como um dia operado. Só contam os dias operados. Você tem que respeitar o drawdown dinâmico. Já expliquei essa regra em detalhes em outro vídeo aqui no canal. E você não pode atingir o limite. Você não pode estopar a conta. Se você estopar a conta, você vai ser reprovado. Você vai estourar a sua conta de avaliação. Quando você compra a sua conta de avaliação na Apex, começa a contar 30 dias corridos para a próxima cobrança. Eu até falo que a gente não compra uma conta de avaliação. A gente faz uma assinatura dessa avaliação para a gente ir pagando mensalmente até a aprovação. Veja que na Apex nós temos dois prazos diferentes. Prazo da avaliação para ser aprovado é diferente do prazo de cobrança. Na avaliação, só contam os dias operados. Se você operar um dia na semana apenas, uma vez por semana, só vai contar quatro vezes, quatro dias operados no mês. Você controla, você gerencia os dias operados. Já o prazo de cobrança são 30 dias corridos. Vamos supor que você estourou a sua conta, foi reprovado. Você tem três opções. A primeira opção é fazer o reset da conta. Pagar a taxa de reset, resetar a sua conta e continuar com a sua avaliação imediatamente. A sua conta será zerada, volta ao saldo normal, conta o prazo do zero. É como se estivesse começando literalmente do zero. E aí você consegue dar continuidade na avaliação imediatamente. A segunda opção é você esperar virar a próxima cobrança, onde a sua conta também será resetada. Mas veja bem, a sua conta de avaliação virando a próxima cobrança, somente será resetada se ela estiver estourada, se a sua conta estiver reprovada. Se você ainda estiver ali dentro dos parâmetros normais, ainda dentro do prazo, sem ter estourado a sua conta de avaliação, o sistema vai entender que você está operando a sua conta de avaliação ainda. Vai gerar uma nova cobrança e você vai continuar com a sua conta do jeito que está, sem zerar a sua conta. A terceira opção é você comprar uma nova conta de avaliação e cancelar essa conta que você estourou. Como você faz para acompanhar tudo isso? Basta fazer o login no site da Apex, acessar o dashboard da sua conta. Está aqui o exemplo de uma conta que eu comprei ontem. Comprei essa conta de R$150, essa avaliação de R$150 ontem mesmo. Perceba aqui, já apareceu aqui para mim, olha só, o valor da cobrança, da primeira cobrança, R$86,13. E já aparece aqui o valor da próxima cobrança. Então, você pode confirmar no seu painel de controle no site da Apex, o valor que será a próxima cobrança e principalmente, olha, a próxima data que será realizada essa cobrança. No caso aqui, olha só, desde o dia 18 de outubro, a próxima cobrança vai ser no dia 18 de novembro. Então, se eu estourar essa conta nesse meio tempo e quiser aguardar a conta ser resetada, simplesmente eu não faço nada, espero acontecer, espero ser realizada a nova cobrança no dia 18 e aí essa conta será resetada. Se eu quiser antecipar o reset, se eu quiser que a conta seja resetada imediatamente, para eu dar continuidade no mesmo minuto, no mesmo segundo, na minha avaliação, eu vou clicar aqui em reset, basta você clicar aí no link que vai estar o nome reset, se tiver em português vai estar como redefinir. Antes de você decidir o que você vai fazer, você tem que se informar da taxa atual da Apex. Por exemplo, hoje, nesse momento, o reset aqui está me custando R$40. O reset hoje custa R$40 para eu resetar essa conta. A próxima cobrança vai ser quanto? R$86,13. Para eu comprar uma nova conta, eu vou gastar quanto? R$86. Nesse caso, o que compensa eu fazer? Resetar a conta. Você vai ver o que está mais barato, se é a taxa do reset, se é a próxima cobrança ou se é uma nova conta. Então, no caso aqui, se a nova conta tiver R$29 e o reset estiver ali em R$40, compensa fazer o quê? Comprar uma nova conta. Então, você vai comprar uma nova conta e cancelar a conta que você estourou. Então, veja, não sei o momento que você está vendo esse vídeo, mas veja qual é a taxa mais barata. Se é para resetar a conta, se é para deixar rolar a conta para a próxima cobrança. Porque na próxima cobrança, estando a sua conta estourada, reprovada, a sua conta será resetada. Você pode começar de novo quando acontecer a próxima cobrança. ou se está mais barato você comprar uma nova conta. Veja o que está mais barato, escolha e faça o que estiver mais barato. Para resetar a conta, é muito simples. Vai lá, clica em Reset ou então Redefinir, se estiver em português. Vai aparecer aqui essa opção para você escolher, para você selecionar a conta que você quer resetar. Preste atenção, Reset a conta certa. E você seleciona a conta que você quer resetar. Vai lá, seleciona ali os termos que você está concordando com tudo que a IPEX está te dizendo ali. Inclusive, se você resetar a conta errada, não tem volta. Não tem volta, preste bem atenção. Nesse caso aqui, hoje, por exemplo, a taxa do Reset está em 40 dólares. Basta informar os dados de pagamento e finalizar o pagamento. Finalizar o pagamento. Pagou a taxa de reset, a sua conta é resetada na hora. Basta deslogar da plataforma, logar novamente, a sua conta já estará zerada para você continuar fazendo a sua avaliação na IPEX. Você vai perceber que mesmo tendo várias contas patrocinadas na IPEX, você sempre vai estar fazendo uma avaliação. Você sempre vai estar trazendo uma conta nova para a sua lista de contas na IPEX. Para quê? Para aumentar a sua possibilidade de ganho, para potencializar os seus resultados. Resumindo, se você estourou a sua conta de avaliação no meio do caminho, a primeira coisa que você vai fazer é verificar o que está mais barato. A conta de avaliação, uma nova conta, está mais barata do que o Reset? O que você vai fazer? Você vai comprar uma nova conta nessa ordem. Você vai comprar uma nova conta. Às vezes a conta nova está lá custando 15 dólares, 29 dólares e o Reset está em 80 dólares. Então é mais barato você comprar uma nova conta. Você vai fazer nessa ordem. Compre uma nova conta, volta lá e cancela a conta que você estourou. Cancela, você tem que cancelar a conta que você estourou para não gerar a cobrança no próximo mês. Se a taxa do Reset estiver mais em conta, você vai simplesmente resetar a sua conta e continuar com a sua avaliação. Está próximo da próxima cobrança ou então a próxima cobrança está muito mais em conta do que o Reset? Você deixa virar, deixa rolar para a próxima cobrança. Assim que efetivar a cobrança do próximo mês, a sua conta será zerada. Porém, lembre-se disso. A sua conta tem que estar estourada para ela ser zerada. Sabendo de tudo isso, você consegue gerenciar as suas contas de avaliação na Apex. Se precisar de alguma ajuda, me chama no Instagram. O link está na descrição do vídeo. Me chama lá que eu te ajudo o quanto antes. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.